Música Eu tô lendo esse e tô lendo Sexo no Cativeiro Da Esther Perel Indico os dois Tô velha, tô velha Esse final de semana teve hora que a baby chegou e tava com ela, Deus me livre Música Olá, tudo bem? Meu nome é Luciane, mas as pessoas me conhecem aqui como Lucy Eu sou brasileira Da cidade de São Paulo Zona Oeste Mais precisamente, Higienópolis E aí, quando eu casei, eu mudei pra região de Guarulhos Mas minha família é de lá Eu tô aqui na Irlanda 10 anos Eu tenho dois filhos Uma filha de 21 e um filho que vai fazer 8 agora no próximo mês Eu gosto de estudar Eu gosto muito de ler Eu acho que O que me leva assim pra vida O que me leva de volta pra mim O que me conecta comigo mesmo é a leitura É o conhecimento Eu sou muito a favor do autoconhecimento Eu acho que só o self-knowledge Só o autoconhecimento te traz Liberdade Eu sou filósofa de formação Minha primeira formação foi filosofia Eu fiz uma escola de filósofos em São Paulo Depois eu fui fazer comunicação Porque eu sempre quis trabalhar com a... Na verdade, quando eu era muito jovem Eu queria ser jornalista E aí eu fui Fiz um semestre de comunicação social Porque naquele tempo a comunicação social não é a comunicação de hoje E aí depois eu falei Não é isso Aí eu mudei pra rádio e TV Aí eu fiz rádio e TV Ali no Bresta, na Inguimurumbi Estudei na FAP Por um tempo depois eu mudei pra Inguimurumbi Finalizei Fui trabalhar na TV Trabalhei na TV por algum tempo Trabalhei no SBT Trabalhei na rede de TV Trabalhava com cenografia Fiz alguns trabalhos Depois eu fui pro teatro Eu fiz teatro Foi muito bom a época do teatro A gente teve uma festa em cartaz Porque eu tinha uma ideia de ser diretora E pra dirigir tinha que atuar Então eu tinha que saber por onde passava Não, não virei diretora E aí logo depois que eu finalizei o curso de teatro A gente teve uma peça Eu tenho uma grande amiga que inclusive mora aqui na Inglaterra Depois de uns anos ela mudou pra cá E nós nos conhecemos no teatro Eu mudei pra Irlanda Por que você mudou pra Irlanda? Se eu contar ninguém vai acreditar Qual foi o motivo principal? Eu não tinha um motivo principal Porque você já tava construindo uma carreira lá Eu não tinha um motivo Eu tinha... Por isso que eu falo que o autoconhecimento Ele te leva pra lugares diferentes Naquela época eu não tinha autoconhecimento nenhum E eu sempre fui uma pessoa muito reativa Que reage às coisas E as pessoas reativas geralmente elas não pensam muito, né? E quando eu, como jovem Não tinha muita consciência Do que era perder Do que você tem e do que você não tem Não tinha muito essa ideia É muito interessante Porque eu sempre tive uma... Uma... Uma vida bacana, assim Mas eu nunca pensei muito Em muitas coisas Então eu sempre reagia Eu vim pra Irlanda Foi uma decisão, assim Vou, compra a passagem e venha E aí conversei com meu ex-marido Porque eu já era divorciada Pra ele ficar com a minha filha Que na época tinha 11 anos E aí... A minha filha não gostou muito Porque, né? Morávamos só E deixei meu apartamento Minhas coisas e mudei pra cá Por seis meses O pretexto Porque pra mim era um pretexto Hoje, né? Quando eu olho pra trás Era aprender inglês Mas na verdade eu vim Pra ficar seis meses E tô aqui até hoje Dez anos E aí eu fui vendo Quem eu era Fui conhecendo quem eu era Mas demora muito Pra você saber quem você é Porque a vida é fluida, né? A vida é de mudança, né? Uma vida de changing Você não chega Você vive E é vivendo que é, né? É que nem você falar Eu vou... É muito interessante Porque hoje eu tô num outro momento da vida E aí quando eu penso lá atrás Eu falo, nossa E por que é isso? Porque a vida é fluida Porque a gente vai pra lugares, né? E vai passando por situações Mas eu tenho uma característica Muito boa em mim Que eu passo por situações Eu não as vivo Por muito tempo Eu não consigo É uma característica minha Eu sou prática, né? Eu sou uma pessoa de Vamos, vamos, vamos Que não mostra muito Essa parte sensível Porque eu também sou uma mulher sensível E as pessoas não acreditam Mas eu sou uma mulher muito sensível Mas muito prática Muito que então Vamos resolver E aí na terapia Eu fui descobrindo que Faltava muita coisa em mim Que eu detestava muita coisa em mim Que pessoa era aquela E aí nas relações com os outros Porque você Eu fui notando Que as minhas relações Elas não eram tão saudáveis Assim quanto eu pensava E que muitas eram E eu ficava impressionada Como que aquelas pessoas Estavam comigo E eu não me suportava Porque faltou em mim Durante muito tempo Amor próprio E aí nos últimos tempos Eu fui trabalhar A CNB A comunicação não violenta Não sei se você já ouviu falar Sim Que é a forma Que a gente se expressa Não é o método Eu não te ensino O que é a CNB A gente vive É uma postura Que a gente sustenta A gente vive a CNB mesmo, né? E aí eu fui me descobrindo Muito melhor Eu fui procurar a CNB Porque mesmo Na minha psicoterapia Eu cheguei em um lugar Que faltava coisa em mim Faltava Eu sentia que eu tava Estou Que eu tava presa E eu não conseguia andar Porque a psicoterapia Ela demora muito tempo, né? Não é assim Você não começa hoje E termina amanhã Eu acho muito engraçado As pessoas Elas procuram E elas não tem a consciência Você tem uma vida de trauma Como é que em um ano Você acha que vai resolver tudo? Não É mais outra vida De muitos atendimentos E eu fui procurar A CNB Eu fiz uma pós-graduação No ano passado Depois da pós Que eu voltei a estudar Porque eu tava muito infeliz Com o meu trabalho Eu fui procurar a CNB Pra mim Numa questão pessoal Fiz uma mentoria Comecei a ler livro De comunicação não violenta Do Marshall Rosenberg Nossa E descobri que eu não tinha empatia Eu não era uma pessoa empática E aí eu descobri Que compaixão zero Falta de amor próprio Mesmo com Trabalhando O meu psíquico Então pra você ver Tem que ser uma junção De muitas coisas Pelo menos pra mim Na minha construção Pra você se tornar Uma pessoa melhor Ser Porque não é se tornar No caminho você vai mudando E vai melhorando E a CNB abriu as portas Pra mim É como Incrível gente Mudou 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 eu Mudou a maneira que eu olho As minhas relações As minhas relações A minha relação com os meus filhos Porque as vezes Sentimentos E a comunicação não violenta Ela vai trazendo mais clareza E aí eu vou tirando o julgamento Porque julgar a gente vai julgar Mas aí tem uma diferença Do julgamento Que é o julgamento E do julgamento Que é Verdade única E quanto menos você julga Mais livre você é E você só observa Olha a pessoa Falou isso Ela só falou isso Não tem o meu olhar Do que ela falou Nossa Mas ela falou isso mesmo É isso Não Ela falou e falou Então é Da hora Uma coisa que eu tava pensando aqui Enquanto você tava falando Que o seu Instagram Você fala muito sobre Autoconhecimento Comunicação não violenta também O Instagram Essa conta que você criou Foi pra você tentar Uma forma de você divulgar isso E ajudar outras pessoas Qual que foi Então Eu tô nesse processo Que eu terminei a pós No ano passado E aí Eu fiz uma pós De Management Leadership Em Coaching E a minha ideia Quando eu ouço Eu estudei Vi muitas coisas Eu não seria coaching Porque eu não sou psicólogo Eu acho que você só é psicólogo De Mental Dá pra você ser coach De profissão De carreira De outras coisas Mas o well-being Eu acho que o cara Tem que ser psicólogo Para aquilo Porque senão Vira isso que todo mundo tem Você faz seis meses de coach E todo mundo vira coach Minha opinião Tá Pessoal É o que eu penso sobre Eu quero Eu tô com um projeto aí Eu tenho um grupo de mulheres Trabalho com as mulheres E a gente teve um encontro em janeiro Que foi muito positivo Que eu fiquei muito feliz Que eu tive vários Bons feedbacks Que eu fiquei impressionada Com o que as mulheres Vieram trazer pra mim Pós encontro Sabe Que mudou a maneira dela Se relacionar com o marido Que nós trabalhamos O tema sexualidade Então eu acredito Que sim Eu estou trabalhando Com a CNB Com a comunicação não violenta E aí eu vou me descobrindo Porque é muito interessante Eu acredito Que eu não estou preparada E aí eu entendo Que eu aprendo mais um pouco Quando eu tô com o outro Porque como eu já falei Você só existe Na sua relação com o outro E aí eu vejo Nossa Eu consigo falar disso Porque daí a pessoa Te traz um assunto Que você fala Poxa Mas você já conseguiu Olhar pra um lado Diferente E aí você fala Poxa Isso é CNB E aí eu vou trabalhando E é Não E é isso Eu tô no caminho O Instagram Eu acredito que é uma porta Que dá pra Dá pra levar E dá pra ajudar muita gente Muita gente Muitos insights Que as pessoas não sabem Porque Hoje por exemplo De manhã eu gravei Um story Falando exatamente sobre isso Por que que a gente grita? E aí você fala Você grita com o seu amigo? Fala você Você grita com os seus amigos? Eu não grito com ninguém Então É desrespeitoso Aí a minha pergunta é Por que que você grita com uma criança? Sim Aí eu me pergunto Essa pergunta não é pra outra Essa pergunta volta pra mim Se eu não grito com um adulto Se eu não grito com um amigo Por que que eu grito com um filho? Por que que eu desrespeito? E aí vai mais Eu acho que Essa sociedade Ela não olha a criança como indivíduo Ela olha a criança como nada Não tem espaço Sub-humano É Não tem espaço Não tem espaço pra criança no restaurante Não tem espaço pra criança em nenhum lugar A criança não pode gritar A criança não pode brincar A criança tem que fazer o que você quer Mas ela não é um indivíduo? Não Pera aí E não tem nada a ver com limite Porque limite é uma coisa Não tratar a criança como indivíduo É outro Sim E aí eu fui me observando Eu fui olhando pra quem eu era E como eu tratava o meu filho em casa E olha Honestamente Mudou Mudou assim Você não tem ideia do que eu tô falando Outro dia eu tinha uma amiga aqui em casa E ela tem um filho da mesma idade que o meu Ele vai fazer oito anos agora O Noah E aí Ele estava brincando Eu estava fazendo barulho E eu levantei De onde eu estava Fui até o quarto dele Falei Noah Filho Ele toca guitarra Ele quer uma bateria agora A gente gosta muito de música Eu tenho uma outra filha que canta E aí eu fui lá Falei e voltei Na hora que eu voltei Ela olhou pra mim e falou assim Nossa Tô impressionada Eu falei Com o que? Se fosse em outro tempo Você gritaria daqui lá E não sei o que Como? Então assim É fato Muda mesmo Quando você entende Que você precisa ter uma outra postura E eu penso que vai além Porque A gente cresceu Falo de mim Que já passei dos 40 A gente cresceu numa educação violenta Na educação que eu apanhei Não sei você E eu sempre fui aquela que discuti Eu sempre fui aquela que queria bater boca Mesmo que ela olhasse Eu tinha lá um pouquinho de medo Mas eu ia E ainda enfrentava Que não tinha espaço E aí eu escuto Pessoas dizendo Ah, mas eu apanhei e não morri Não apanhou e não morreu E quanto trauma você tem Porque se você não apanhou e não morreu É Eu tenho uma filha de 21 E tenho ele de 8 E a educação que eu tô dando pra ele É muito diferente da educação que eu dei pra minha filha Eu consigo ver isso nítido E quando o filho é adulto Você consegue ter mais clareza Do que você poderia ter feito melhor É decepcionante Eu escutei uma frase semana passada Que é muito real A maternidade é a coisa mais impotente que existe num ser humano E quando eu digo de impotência mesmo Eu me sinto impotente Que é você olhar E falar Nossa, não posso fazer Porque é sobre ele Mesmo eu querendo mudar A minha filha me ligou agora Numa situação assim Que eu corto, né Ela tava numa situação dela Não tava muito bem e tal Falou E aí eu disse pra ela Não, vamos entender aí o que você tá pensando O que você tá sentindo Por que você tá sentindo isso Se você quer ou não aceitar isso Tenho mais clareza sobre isso Mas Eu queria ir lá e mudar pra ela Eu queria ir lá e fazer pra ela Porque eu vi que ela tava chorando Tava desesperada E não dá Não dá porque é sobre o outro E aí quando você olha pra criança Já que você quer um adulto saudável Dá uma educação saudável Pra virar um adulto saudável Não é porque você apanhou Porque a nossa educação de 30 anos atrás Era uma outra educação De 35 anos atrás Os nossos pais não tinham Né Muita clareza do que eles estavam fazendo Eles já vinham de uma outra educação Que era de repressão Então eles vêm passando Não, peraí Essa crença tá me limitando até onde Não, peraí Vou bater pra quê? E a educação não violenta Não é ter limite Porque criança tem que ter limite Porque senão vira Vira omissão E criança que vira omissão Cresce sem direção Não, você tem que ter limite Mas você tem que considerar A criança como um indivíduo Vamos conversar Eu venho fazendo isso muito com meu filho E a nossa relação é outra Completamente diferente Você não tem ideia E eu vejo a necessidade dele Ele não é uma criança Que do emocional Então eu vejo essa necessidade nele Não, mas por que você tá chateado? O que que causou frustração? Você tá com medo? Você ficou triste? Você tá desapontado comigo? E eu dou liberdade pra ele dizer pra mim Olha, não gostei do que você falou Foi desrespeitoso, mãe Você não tá me ouvindo E a gente tem diálogos Então criar um ser humano Com responsabilidade Eu costumo dizer É muito difícil Criar um ser humano pro mundo É muito difícil É, com responsabilidade Deixar ele preparado Sem ter traumas assim Não, eu acredito que trauma É inevitável Exato Vai ter Não tem como Não existe Não existe a possibilidade Mas com menos culpa Mais consciência Sabe? Com mais Eu penso que é isso Tenho consciência do que eu tô fazendo Eu vou dizer pra você honestamente Que hoje eu tenho muito mais Sim Não, né? Muito mais Sem dúvida nenhuma Ah, e eu sempre dou esse conselho Que eu acho super violento Olha, tô falando de comunicação violenta E aí eu falo assim Gente, se você não tiver certeza De que você quer ter um filho Não tenha Não os tenha Não os tenha Porque pra você criar qualquer um Vai virar qualquer pessoa Né? Porque a criança copia Né? E a cópia Ela, né? Então assim Não tem Seja indivíduo único, sabe? Seja responsável só por você Que já tá difícil hoje em dia, né? As pessoas não se responsabilizam por elas É Imagina pelo outro Imagina pelo outro É isso que eu penso também Mil vezes, né? De ter filho Não Eu falo, Hubert Você sabe Se você não tem certeza Não tenha É Porque não vale a pena Já é foda cuidar da gente mesmo Nos nossos problemas Imagina por mais uma pessoa Pois é Porque eu penso que você Aí você coloca seus problemas nele Ou nela Aí Você falou tudo Ele me tirou a paciência Não Ninguém tira a sua paciência Você já não tem a paciência Né? Você não tem a paciência É por isso que você fez E aí você Eu vou tendo mais consciência De quem eu sou De que espaços eu vou ocupando Em todas as minhas relações Eu penso que Com uma criança É um outro olhar que você tem É mais Tem que ser um olhar mais honesto Mais sensível E a comunicação não violenta Ela é empática Ela traz empatia Ela trabalha com paixão E automaticamente Você é autêntico Porque se eu sou empático com você Ah, outro dia eu li uma frase Muito interessante Ah Os casais acreditam Eu leio muito Eu tô lendo esses dois livros O princípio da não violência Que a gente tem um grupo de estudos Sim Do Jean-Marie Millet Eu leio vários livros juntos Você tem esse hábito, tá? Eu consigo ler uns três livros juntos E aí eu tô lendo Sexo com o Cativeiro Da Stan Perrell E aí eu acabei de ler O Palhaço Psicanalista Gosto muito E aí a frase que eu li Foi assim Os casais eles acreditam Que eles têm que ter coisas em comuns Pra se relacionar Isso foi incrível Ah Você tem isso em comum Você tem isso em comum Então a gente tem coisas em comum Pra se relacionar Mas Isso é simpatia Né? Você se simpatiza com o outro Por coisas em comuns Quando na verdade São as diferenças Que levam uma relação A longo prazo Porque são coisas Que você não tem em comum É que você vai discutir com o outro É Pra tentar entrar em um acordo Exato Porque se eu tenho tudo em comum com você O que a gente tem pra discussão? O que a gente vai acrescentar um pro outro? Então é muito interessante Muito interessante mesmo Às vezes eu me forço a me questionar Com algumas coisas Que eu Às vezes eu até concordo Com a minha parceira Não Vou discordar Só pra ver onde a gente consegue chegar Entendeu? Pra ver pontos de vista diferentes Porque é sobre isso E aí eu li essa frase E eu falei E eu concordo super Porque Temos coisas em comum Eu acho que algumas coisas você tem que ter É importante Mas não tudo Porque senão eu simpatizo com você Que não é empatia Simpatia e empatia são coisas diferentes E as pessoas vivem Num mundo de simpatia Achando que são empáticas Eu tô falando por mim Que quando eu descobri o que é Ser empático Não é nada a ver com o que eu acreditava que eu era Não, e é o diferente que te leva pra frente Que te move E se for ver mesmo As pessoas são muito diferentes uma da outra Não é Cada um teve uma vivência Um background Tipo Coisas diferentes Não tem como as pessoas serem iguais Eu não sou igual às minhas irmãs Não tem como Me fala o que que tem aí Né Os meus filhos não são iguais Os indivíduos eles são únicos São únicos E é uma coisa que eu Eu acho Né Eu escuto muitas coisas Ah Mas tem gente que fala Mas você se acha muito especial Não é que você é especial A gente é o que é É Eu não me acho melhor que ninguém Eu só me acho eu Sim E aí é isso que eu também fui aprendendo Sabe Você me acha melhor Não Eu me acho diferente Eu me acho eu E aí você vai aprendendo a respeitar mais o outro É Eu acredito que eu Acredito que Acredito mesmo de verdade Que hoje eu respeito Porque eu me respeito Então eu consigo respeitar o outro Sem dúvida nenhuma Total Muito bem Tem mais alguma coisa que você quer falar Para finalizar Ah Ah Tem dúvida Tipo algum Igual você falou da Aquela outra hora que você tem um grupo de mulheres E que vocês se reuniram E que foi muito bom E tipo Se alguém vê esse vídeo E se quisesse participar do grupo Eu acho interessantíssimo Porque ontem eu estava Eu estava no meeting Inclusive para falar sobre isso Porque eu vou Vou fazer alguns trabalhos agora Com a CNV E com o grupo de mulheres Se alguém quiser Entra em contato comigo Eu continuo com o grupo de mulheres A gente trabalha a sexualidade Eu vou agora Mudar um pouco O ritmo Eu acredito Eu vou Estar falando sobre sexualidade Mas a gente vai trabalhar A sexualidade com a CNV Com a educação não violenta E você tem previsão Para ter os novos encontros? Para o próximo mês Ah já? Já Ah que da hora Para o próximo mês Então gente Para o próximo mês E o foco é sempre mulher E você não pensa em tentar misturar Tipo Porque É claro As mulheres tem que se fortalecer tudo Mas se A gente vive com os homens também Certo? Acredito 100% E se a gente não tentar Tipo Introduzir os homens Nesse mundo também De comunicação não violenta Não sexismo Muito interessante O que você disse Porque Minha ideia não chegou aí E eu aprecio muito A sua observação Minha ideia não chegou aí Eu não tenho mesmo Um olhar Eu não tenho nesse momento Um olhar para o homem Porque eu venho trabalhando Com mulheres E aí Vai ficando Cada vez maior Vai ficando um grupo fechado Eu vou Pegar essa observação Que você teve Aprecio muito Por isso que eu crio O meu filho De uma maneira Não sexista De uma maneira Aberta Porque ele é um homem Porque o sexo dele É masculino E vou Vou pegar aí A sua ideia Achei interessante Sim Obrigada Porque eu não tenho O olhar Não olhei para isso ainda Fica a dica Não Adorei Adorei Ficou a dica mesmo Obrigada Obrigada Valeu É isso Quer deixar seu Instagram Então Gente Eu tenho que olhar Porque é muita coisa Na cabeça Lucy Santos Dá para mostrar Dá para mostrar aqui Vou fazer assim Ok Lucy Santos Underline 43 Fechou Pode ir lá Gente Tem bastante coisa Eu venho trabalhando Eu venho terminando Um curso de facilitação De CNB E aí eu comecei Um outro Um CCA De CNB Eu tenho muitas ideias Muitas ideias Mas como eu disse Eu trabalho sob pressão Então quando eu estou pressionada O negócio vai Tá vindo muita coisa boa aí Dá uma Obrigada Obrigada Um prazer enorme Obrigada É nóis Aqui Eu desfiz o meu escritório Lá embaixo O meu escritório está aqui em cima Então Sim E aqui tem um monte de livro Que eu super indico Eu estou lendo Também The Force of Nonviolence Com a Judith Butler O palhaço psicanalista Que esse livro Do Christian Dunker E o Claudio Tebas É sensacional Christian Dunker Eu já ouvi falar Ele é um youtuber É É É Estou ligada Aí a minha filha Foi do Brasil Racismo estrutural Porque trabalhar com mulheres Pretas E mulheres brancas É diferente Você está pegando Todas as canas O feminismo para todo mundo Também é um livro Nossa Gigantíssimo É Então é um livro que você vai degustando Você abre Você lê uma parte Você pensa Sim Criar Filhos Compassivamente Marshall Rosenberg Ah, esse é Que é o pai da comunicação não violenta Trocando as lentes Muito bom Para a justiça restaurativa Eu gosto de muitos livros Eu gosto da CNV Mas eu gosto de ir para outros lugares Sabe A Força da Não Violência Em português também Que eu leio em inglês Em português Esses também eu comprei No 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 Museu do Picasso Da hora Aqui também Ah, tem outro E esse aqui Eu estou procurando Um espaço para ele Que eu ainda não encontrei A Raleigh também Ah, na hora Esse aqui inclusive É para levar para uma Dá para uma grande amiga minha No more fuck to give É para viver Ah é? Yeah Do more what makes you happy Da hora Massa, mano Isso aí, né Ajudar os artistas aí Comprá-los Eu adoro E você não produz nada assim? Artisticamente? Eu sou artista Acho que da palavra, né É Da escrita? Exato Que da hora Você escreve poemas? Não Não sou Não sou Eu tenho um grande amigo Pedro Blanco Que inclusive Cava em São Paulo Falando A gente fez teatro Juntei eu e o Pedro É Mas eu não escrevo poemas Eu sou mais Da reflexão Sim Do drama Do que te tira Do seu espaço Te leva Pensar sobre outras coisas Sim, total Ah, e ganhei essa girafa também De uma grande amiga minha De presente de aniversário Porque a girafa é o símbolo da CNV Ah, é? É, ela tem o maior coração Dentro dos animais E o pescoço mais longo, né Quando você tem uma amplitude Pra olhar com mais Tem uma visão mais ampliada Esse também é um Que eu preciso trocar o quadro Que caiu O Oscar Wilde Ah, Oscar Wilde É Oscar Wilde Here I go Falling down, down, down My mind is a blank My head is spinning around And around As I go deep into the funnel Of love Não, 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 não As I go amigo